Na última semana, a Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental realizou em Nova Chavantina um curso para promotores de justiça e assessores atuantes na região do Araguaia sobre as técnicas de valoração do dano ambiental em áreas úmidas. Confira a reportagem. A área do Pantanal do Araguaia tem um papel importantíssimo porque ela está dentro de um sistema que é regulado por dois rios super importantes na região que é o Rio Araguaia e o Rio das Mortes e esses rios já estão pedindo socorro há muitos anos. O Rio Araguaia está colapsando, todos os anos a gente vê que os níveis estão cada vez mais baixos há estudos seríssimos desenvolvidos já apontando que o rio não dura mais 50 anos que vai desaparecer e isso é um efeito, um processo em cadeia. O rio está com os níveis muito baixos, vegetações que dependem altamente dessa inundação começam a ser afetadas, árvores adaptadas a ambientes úmidos de repente estão enfrentando ambientes muito secos, o clima está mudando no planeta inteiro aí essas árvores assim adaptadas começam a morrer e junto vem um outro efeito muito mais perverso anos muito secos trazem o que? Muita queimada então hoje o desmatamento já não é mais um problema tão grande às vezes se fala muito em desmatamento, mas o problema maior que afeta essas áreas hoje é o fogo e elas não têm proteção e adaptação nenhuma a isso então às vezes basta passar um evento de fogo numa floresta inundável como essas do Pantanal do Araguaia para fazer ela desaparecer completamente a tal ponto de você voltar alguns anos lá e não encontrar mais o local você só tem certeza que está na floresta porque você olha no GPS e sabe que aquele foi o ponto que você marcou há cinco anos atrás e com isso vem a fauna que depende, jacarés, peixes, aves, inclusive aves migratórias essa região serve de ponte para o fluxo de aves migratórias que saem no inverno dos Estados Unidos e vem passar durante o inverno deles lá vem passar o verão aqui e vão muitas vezes mais ao sul, até São Paulo, enfim, até outras áreas e pegam essa nossa área como ponte quando elas encontram a área sem florestas, totalmente queimada e colapsada essas aves ficam tão confusas e muitas vezes acabam morrendo ali mesmo e não conseguem seguir o seu fluxo então um efeito local afeta a vida de várias espécies de plantas e animais e não só aqui da região, afeta a minha vida, a sua vida e afeta às vezes fauna de outros países também não tem jeito, esse é um problema que a gente tem que pensar juntos tem que pensar globalmente, agir localmente e agir com responsabilidade a gente sabe que tem que ter plantios, que tem que ter, a gente precisa da exploração econômica mas isso tem que ser feito com responsabilidade é possível fazer isso com responsabilidade e manter a integridade das pessoas que vivem disso mas tem que ser feito com seriedade, porque senão eu sinceramente não sei qual vai ser o futuro desse planeta cientistas estimam que as áreas úmidas ocupem cerca de 20% do território nacional sendo que 64% dessas áreas já desapareceram para os mais diversos fins os elevados índices de desmatamento, erosões e sedimentação por manejo inadequado de terras para agropecuária e do crescimento urbano e populacional associada a obras de infraestrutura estão entre as principais ameaças dessas regiões no país esse uso levou a pensar na valoração econômica de ecossistemas e como calcular esses danos? como valorar um prejuízo causado às áreas úmidas? você tem várias opções e vários caminhos a se seguir mas basicamente você tem que entender os processos ecológicos que ocorrem naquela área úmida por exemplo, uma floresta não é só um conjunto de árvores ela guarda uma quantidade de água, ela promove uma regulação climática ela conserva polinizadores, ela conserva a areação e a fertilidade do solo então basicamente nosso trabalho é entender esses processos ecológicos e estabelecer uma unidade monetária para eles para que haja uma compensação efetiva dos danos ambientais quando eles ocorrem essas técnicas para a valoração do dano ambiental em áreas úmidas foram apresentadas aos promotores de justiça e assessores que atuam na região do Araguaia durante capacitação realizada em Nova Chavantina o curso foi administrado pela equipe técnica da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental o assunto entrou na pauta nas últimas duas décadas na literatura acadêmica ela começa a ser utilizada mais amplamente em torno dos anos 90 agora no âmbito de MPs, no âmbito mais judicial é algo que só a partir dos anos 2000, 2005 começa um uso mais massivo que tem publicações mais significativas, os dados começam a ser compilados mas eu diria que por volta dos anos 2000 que ela começa a ser utilizada é algo relativamente recente, cientificamente e juridicamente também Em Mato Grosso existem três grandes áreas úmidas Pantanal, Pantanal do Guaporé e Pantanal do Araguaia sendo o Araguaia o maior em extensão e as demandas para o Ministério Público na área ambiental tem sido cada vez mais crescente Chavantina tem um curso de água muito importante do estado de Mato Grosso que corta a cidade então é uma área que tem muitas áreas de proteção ambiental então nesse sentido Chavantina por si, pela sua própria geografia tem essa necessidade de preservação e também foi importante o curso de capacitação hoje porque nos deu alguns subsídios no sentido de valorar os danos ambientais que ocorrem também gostaria de mencionar a questão do córrego do Murtinho que foi mencionado ontem na reunião pública porque foi um trabalho iniciado pela colega anterior Maria Tchelle e que estamos colhendo os frutos em relação à conscientização que foi feita à população que lá reside que mesmo nessa época de seca que estamos vivendo hoje o córrego depois de dois anos que já está completando o início do seu projeto tem demonstrado que mesmo assim ele está ativo, está vivo com a água corrente e que no final acaba desaguando no próprio Rio das Mortes Os principais impactos que a gente encontra nas áreas úmidas do Araguaia eu diria que um dos primeiros é a questão da drenagem como é sazonalmente alagável e aqui tem atividade pecuária muitas vezes o pecuarista ele drena a área para secar aquela área para manter o gado naquele local sem necessidade de removê-lo então a drenagem é um dos principais problemas a drenagem das áreas úmidas é um dos principais problemas aqui no Araguaia um outro problema que é bem comum também é a questão da mineração então aqui a gente tem mineração de diamante, mineração de calcário e normalmente elas são realizadas em ambientes de interface se sim aquática terrestre ou seja de áreas úmidas outro problema das áreas úmidas do Araguaia é o lançamento de efluentes principalmente nas maiores cidades da região então a gente tem Barra do Garça, Nova Chavantina, tem Água Boa que eles contribuem significativamente para lançar efluentes domésticos ou industriais ou de outras atividades nos corpos d'água e isso aí prejudica muito então esses três problemas aí das drenagens, mineração e o lançamento de efluentes os participantes puderam entender a aplicabilidade da valoração com um caso prático aqui em Nova Chavantina a gente falou sobre a Cachoeira da Saudade que é um balneário bem turístico aqui que tem uma alta taxa de visitação no fim de semana e basicamente o que acontece nesse balneário é que houve uma remoção sem critérios da vegetação que circundava o poço onde o pessoal toma banho e aí a remoção dessa vegetação, dessa vegetação de área de preservação permanente de APP, que é a que fica ao redor do corpo hídrico a remoção dessa vegetação está propiciando ela propiciou uma perda de vários processos ecológicos então até a própria regulagem climática local mas principalmente remover essa vegetação está contribuindo diretamente para que esse poço, essa cachoeira esteja sendo assoreada então a gente utilizou esse caso prático aqui da promotoria que a gente conseguiu usar um exemplo do dia a dia deles da atuação deles na Cachoeira da Saudade que aí nesse caso é mais relativo à remoção da APP, da vegetação O conhecimento das metodologias compartilhadas foi aprovado pelos participantes Foi um evento muito positivo feito pelo MP aqui na comarca de Nova Chavantina até porque a temática da água, a área azul, não é só em relação a uma cidade não há fronteiras em relação à água, envolve toda a região do Araguaia então foi bem importante esse evento para coordenar os esforços também das atividades do MP na região esse tipo de conversa, esse tipo de colaboração da sociedade civil com o MP foi muito relevante para a gente entender o que eles querem o que eles entendem da região para nortear nossa atuação aqui em Chavantin não só na Chavantin, mas também em todo o Araguaia a Abranjo de Querência, a Abranjo de Canarana, a Abranjo de São Félix enfim, é uma atividade coordenada do MP em toda a região